Música Adoramos o que dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos donos agradecemos Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo O ingênito do Pai Voz de Deus, Cordeiro Santo Vossas culpas perdoar Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor Glória, glória, anjos do céu E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Glória, glória, anjos do céu Glória, glória, anjos do céu Glória, anjos do céu E na terra, homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória, glória, anjos do céu Glória, glória, anjos do céu Glória, anjos do céu